Superior Tribunal de Justiça determina a competência da Justiça Federal para julgar engenheiro acusado de matar ex-companheira na Austrália. A quinta turma do STJ determinou o envio para a Justiça Federal da ação penal contra o engenheiro Mário Marcelo Ferreira do Santo Santoro, acusado de matar e ocultar o corpo da ex-companheira, também brasileira, em Sydney, na Austrália, em 2008. Ele está preso preventivamente no Brasil desde o ano do crime, após ter fugido do território australiano. Durante o processo, a defesa suscitou a competência da segunda vara criminal do Rio de Janeiro para julgar o caso, mas o pedido foi negado em primeiro e segundo grau. A defesa recorreu então ao STJ, onde argumentou que haveria interesse da União em julgar crimes praticados no exterior. Ao analisar o recurso, o relator, ministro Ribeiro Dantas, lembrou que a Constituição deixa a cargo da União as relações com estados estrangeiros e o cumprimento de tratados internacionais, fixando sua responsabilidade no andamento criminal de crimes praticados por brasileiros no exterior, quando não for possível a extradição. Sendo assim, os ministros reconheceram a competência da Justiça Federal, considerando que a transferência do processo criminal para o Brasil, quando há impossibilidade de extradição, deve ser considerada uma forma de cooperação internacional passiva. Legenda Adriana Zanotto